E as nossas consultas ao sábio professor Toguinha não deram trégua no terceiro trimestre. Por acaso, você sabe o que é vacatio legis? Extradição? O povo até tentou explicar, mas... É alguma coisa de comer? Nunca será. É alguma coisa de passar no cabelo? Quem ouve pode achar que alguma gíria em outro idioma. Na realidade, é uma expressão latina usada no direito que significa vacância da lei. Na prática, é o período entre o dia da publicação da nova norma e a sua entrada em vigor. Ou seja, tem seu cumprimento obrigatório. Extrair? Mas creio que não, né? Pra mim, tirar de algum lugar. Sei não. A palavra foi muito usada nos jornais e sites de notícias, no caso do italiano Cesare Battisti. É quando um governo solicita que uma pessoa retorne ao país de origem. Seja ela condenada ou ainda responda a processo. De acordo com o direito internacional, nenhum país é obrigado a extraditar um estrangeiro. Por isso, o tema costuma ser regulado por acordos assinados entre as duas nações. E até a próxima. ísmo nutritionist. Até a próxima. e ilegal